Dia sim, dia não. Dia sim, dia não, né? Ela vai fazer amanhã, né? Dia sim, dia não, é porra. Eu faço todo dia. É seis horas, né? Que ela faz a live dela, né? Uhum. Ouviu a zoada do secador, me azunhou todinha e mordeu. Olha! Segura no cucuruto dele, Aline. Se você não der, ela vai abrir amanhã, né? Jaqueline, nome dele é Fofinha, adoro tomar banho. Ela fica com pelo bem bonito depois do banho. Aí, coloco ela no sol, aí fica lá secando. Fran, cacá, cacá. Vamos que vamos. Obrigado, canal da paz. Gratidão. Está faltando só seis minutos para completar duas horas de live. Seis minutos. Seis minutinhos. Vamos sair da moita, rapaziada. Aline, está aí? Já querendo painho. Oi. As carinhas de sorriso. Cacá, 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 cacá. Aline, foi até o gato de novo, Aline. Muito obrigado, Aline, pela presença de vocês, gente. Muito obrigado, Aline. É. Já querendo painho, é um anjo, Fran. Deixa eu ver quem tem aqui, gente. Filha da Bela. Banhei a banheira, ele, ele, gosta de Fran, mas foi um secador que fez isso comigo, cacacá. Já querendo cacacá. Aline, filha da Bela, eu estou, painho. Ela botou a foto do perfil, Aline. Não estou conseguindo pegar, Aline, aqui. Está vendo? Pega não. Por quê? Porque não está com a azul. Aí, o coelho não está com a azulzinha. Está assim, aquela aqui. Ela está, mas você não está. Ah. Ela mudou a foto do perfil, Aline. Ela estava show de bola, Aline. Aqui, olha. Está bonita essa aqui, olha. É, Aline? Uhum. A Aline está parecendo com o Jack, olha. Está parecendo com o Jack. Está. Está. É, Jack, Jackinha. Está parecendo com o Jack, olha aí, Aline. Está bonita, já, para o perfil dela, aí. Está. É isso aí, Aline. Bota para subir, Aline. Feia para ir, né? Foi. A gente quer feia. Nada. Você não é feia, não, Aline. Já que ele, na Paraíba, está chovendo muito, Fran, agora. Está chovendo lá? Nossa. Já que ele, nós somos irmãs, pai. Todo mundo está bonita, e está bom, sim. A Aline? Sim. Mas, na filha da Fran, está aquela outra ainda. Está? Uhum. Bora aqui, bora. Dois minutinhos. Estou sim, pai. O show está sim, show vendo. O canal de bênção está aqui com o coração. Obrigado, canal de bênção. Que Deus te abençoe. O canal de bênção está aqui com o coração.